E a Receita Federal excluiu 5.907 micro e pequenas empresas do Simples Nacional aqui no Piauí. A exclusão aconteceu porque elas não quitaram débitos junto ao sistema. Os excluídos ainda podem solicitar uma nova opção até o dia 31 deste mês, desde que regularizem o débito antes do prazo. Os contribuintes em débito têm apenas até o próximo dia 31 para efetivar a regularização e voltar a fazer parte do Simples Nacional. Para se ter uma ideia, foram quase 6 mil microempresas e empresas de pequeno portes excluídas aqui no estado do Piauí desta modalidade, que é diferenciada, que traz a unificação dos tributos para quem participa do Simples Nacional. Bem, a efetiva regularização dos débitos do Simples Nacional ocorre com o pagamento, certo? Os contribuintes foram notificados em setembro do ano passado sobre esses débitos e a Receita Federal deu um prazo para que eles se regularizassem. No Brasil inteiro, 730 mil contribuintes foram notificados, 210 mil efetuaram a regularização e no Brasil inteiro, 520 mil contribuintes não regularizaram e foram excluídos do Simples Nacional. Mais especificamente no estado do Piauí, 5.907 contribuintes, com um total de débitos de 110 milhões, não efetuaram a regularização e foram excluídos do Simples Nacional. De qualquer forma, a Receita Federal oportuniza o retorno deles ao Simples Nacional sem dissolução de continuidade, ou seja, retroativo a 1º de janeiro, desde que eles regularizem os débitos e façam o pedido de reingresso no Simples até 31 de janeiro deste ano, agora de 2019. Então, o que o contribuinte deve fazer? Ele deve efetuar o pagamento do débito, certo? Esse pagamento pode ser à vista ou ele pode ser parcelado. No caso do parcelamento, visando facilitar o contribuinte, a partir do momento em que ele paga a primeira parcela, o débito dele é suspenso, então ele deve se dirigir ao portal do Simples Nacional na internet e solicitar a sua opção pelo Simples Nacional.